O Lourdes fez uma fratura da diáfise do feno cavalgada, transversal. Fez, mostra o síntese com placa e parafuso, oito parafusos. Ela pode mexer, movimentar para todos os movimentos. Só não pode botar o peso, por cerca de dois a três meses. Quem vai liberar a carga é o ortopedista. Agora eu vou ensinar os exercícios que ela pode fazer. Hoje é o primeiro dia de pós-operatório, não vou colocar a mão na perna dela. Não posso movimentar por enquanto. A partir de amanhã, esse movimento. Bom, então, quando chegar em casa, quando chegar em casa, a gente vai tirar esse espalhado todo aqui. Vou usar só o microfone, só onde tem o cortezinho, tá? Para deixar a área mais livre. É porque aqui a gente está fazendo o curativo compressivo para evitar o sangramento. Vai botar gelo nessa região toda aqui, vinte a trinta minutos a cada uma hora, certo? Vai manter essa perna aqui elevada com travesseiros para evitar o inchaço. Já vai poder mexer o tornozelo. Já vai poder mexer tudo. Aqui, ó, ó, devagarzinho, ó, ela vai poder mexer, abrir e fechar a perna, entendeu? Pode levantar a perna e pode dobrar o joelho. Amanhã eu vou meter a mão aqui. Então é o seguinte, ela pode fazer numa fase inicial, como se fosse essa perna aqui, ela pode abrir e fechar, pode levantar e abaixar, e pode dobrar e esticar o joelho. Tudo respeitando a dor dela, tá? E ela pode sentar. Aí amanhã eu vou vir aqui e vou colocar sentada com as pernas para o lado de fora. Quando ela for ter alta, mais ou menos daqui a dois dias, ela pode ir embora num carro particular. Aí não vai poder botar o pé no chão. Ela vai usar só esse aqui, vai usar o andador e já vai começar a fisioterapia. Tá bom? Pronto. Tô curtinho, fica tão curtinho assim mesmo. Não, pra partinho a gente acerta.